Pra onde, Roberto? Avenida Freita, 184 Qual a cidade? Qual o bairro? Capizal do Norte Sim, Roberto. Tu é deficiente? Sou Tu não anda? Não, não ando Tá certo Vou botar a mão aqui em tua cabeça E eu vou fazer uma oração aqui pra ti A partir desse momento Em nome de Jesus, Roberto Vai ser curado Levanta e anda Em nome de Jesus, Senhor Levanta e anda Em nome de Jesus, Senhor Glória a Deus Certo Passa pra cá, pra esse lado, Roberto Roberto, você tava na rodoviária Na cadeira de roda Aleijado, pedindo esmola A partir desse momento, você tá o quê? Tô aleijado Tá curado, Roberto Curado, em nome de Jesus Você entrou correndo no quartel, não foi isso? Você entrou correndo no quartel Pra pedir socorro Pra pedir socorro Porque o pessoal da rodoviária queria fazer o quê? Me matar E você Nesse momento Aconteceu Aconteceu um milagre E você está o quê? Na minha vida Com todo milagre, Senhor E você tá o quê? Libertado Tá curado Em nome de Jesus Nunca mais aquela cadeira de roda Nunca mais aquela cadeira de roda Vamos pra cela da delegacia Tá bom? Tá bom Tchau